Oi gatinhas, eu tô fazendo aqui o vídeo de Minecraft, só que gente, eu tô tendo que refazer Por quê? Porque a bênção do meu tablet tem hora que fica desligando, eu não sei porquê Aí o que eu fiz? Simplesmente iniciei o outro vídeo Porque eu não estava conseguindo Hum, não esqueci Oh, eu não estava conseguindo Não estava conseguindo terminar o vídeo Porque essa bênção de YouTube não me ajudava Eu sim Como é que faz? Aqui Gente, agora eu vou guardar algumas coisas porque o inventário tá muito cheio Não dá pra vocês verem Eu fiz placa à toa Porque eu não estava achando como é que faz Gente, agora... Ninguém viu nada Gente, isso daqui é madeira de cabra, né? Gente, minha voz também é assim porque no outro vídeo eu tive que falar mais alto Por causa que eu tô sem o microfone do meu pai Por causa que eu tô sem o microfone do meu pai Por causa que eu tô sem o microfone do meu pai Vamos ver É que eu tenho uma coisa que... Porque eu tô sem o telefone do meu pai Ninguém pode ser Gente, eu tô jogando no celular, então, no caso, tô jogando no bad-back, e, tipo, eu fiz essa casinha, não, esqueci, não, é muito importante, pronto, fiz aí tudo aqui, Oi gente, eu tô meio cansada de falar, então, eu vou só, eu vou só pausar aqui um pouquinho de jogo, e, gente, ficou assim, ó, quase que eu tinha que fazer tudo de novo, nosso lindo cachorrinho está aqui, se vocês quiserem que eu faça uma casa pra ele, vocês me avisem, mas, gente, agora, eu ainda nem diamante tenho, eu tô pensando que ia fazer uma armadura de cor mesmo, porque, porque eu acho que isso seria uma armadura de cor, hoje, vocês sabiam que no Minecraft, é, cinco minutos é igual a seis mil tiques, pra quem não sabe o que é tique, no Minecraft, é, tipo, segundos, alguma coisa assim, gente, vamos lá, né, abrir, como sempre, né, como sempre, político, é, tipo, e, isso aí, eu não morro, não me queimou, mesmo morro muito opendo, vai de imagem tá vendo? não tem, sabe que não ele tem um quadro de foco que? que? que não, né? um bife cru gente, vamos procurar uma vaga pra terminar o nosso foco tô cansada de tanto falar e com o microfone eu posso falar baixo e o microfone eu não posso uma vaca já consegui dois só falta três eu não posso fazer isso? eu não posso fazer isso? Tchau. Ai, que preguiça de ver essa montanha. Pelo menos eu tenho uma sapatinha. E aí chegamos. Praticamente nós chegamos porque tá meio longe, mas agora finalmente chegamos. Pica aqui. Aqui não vai? Brincadeira, né? Gente, eu já volto. E olha gente, conseguimos um lindo papagaio. Nossa menina, é tão difícil, né? E aí eu vi essa pessoa. Papagaio! Volta! Isso! É muito engraçado o personagem do Mário comigo. Ainda certo. Mas gente, vamos lá, né? Ai, calma que não. É aqui. Cadê o papagaio? Cadê o papagaio? E aí? Gente, nós só precisamos de mais um corinho. Mais um corinho. Mais um corinho. Corinho, né? Eu perdi minha casa. Que legal. Perdi minha casa. Parabéns pra mim. Que ótimo. Muito legal, gente. Sei que minha casa tá bem, né? Minha vaca, 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 vaca. Quer morrer vaca? Quer morrer vaca? Eu também. Vamos conseguir. Só mais um coro porque eu gosto. Vem, papagaio. Papagaio tá no meu mundo. Ai, mentira. É mentira isso. Não fiz isso não, né? É sério, mano? É sério, mano? Não, vai dar tudo bem mais, ó. Não, vai dar tudo bem mais, ó. Gente, eu volto. Gente, olha que coisa fofa. Quando você dá um papagaio fica na cama. Simplesmente. É muito fofa. icoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoicoico Mamãe Gente, olha que horas são Já são 12h34 E eu estou morrendo de fome Amém Amém Gente, eu tenho que ir lá Para buscar mais comida E gente Eu estou falando menos Porque minha garganta está meio seca E etc Então vou pular um pouquinho menos Mas agora Nós vamos Atrás de o que? Areia Para fazer mais vidro Preciso de uma palma Gente, gente Gente Música Tchau. Tchau. E, gente, vamos lá, né, voltar pra nossa casinha, pegar mais corpó, porque eu fiz um capacete em vez de uma calça, que ótimo. E, gente, minha casa tá estranha, tá, mas pelo menos está bem diferente, está única, digamos. E, gente... Três cores que ela vai ter me deu propós, e vai ser generosa. Morre, morre, morre. Agora estamos com quatro, ela só me deu propósito. Deu propósito. Ai, que injustiça. E, gente... Nós precisamos de... Eu acho que só mais um couro. Por que quando a gente quer tão difícil achar uma faca, hein? Por exemplo, quando nós estamos com fome, mas isso não é nosso problema. É porque eu tô complexa de comer mesmo, porque eu quero fazer a animação do Minecraft. Mas, fora isso, precisa de uma faca. Olha... Olha... Vou vir aqui... Calma, não. É que nem o que... Olha... Olha... É uma bonitinha do Minecraft. Eu acho muito fofa essa animação. Pra gente comer, não? É muito fofa. Eu gosto de jogar mais em primeira pessoa, Minecraft. Eu gosto de jogar mais em primeira pessoa, Minecraft. Já outros jogos, eu não gosto de jogar em primeira pessoa. Mas, Minecraft é um dos jogos que eu mais jogo. Põe o ferrinho pra nós. O amor de chicarioca desse ferro. Roupi da cabela, fé. Oi gente, comenta o nome do nosso cap... do nosso cap... pro nosso cap... pro nosso papagaio, tá? Falei-me errado, falei-me, hein? Nada não, porque é um fato. Bora lá. Hoje eu tinha muito quebrado por nós, mas é um momento que a gente vai precisar de a Saculha. Eu sempre me esqueço como eu faço a calça. Por que? Não, 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 não. Até a próxima. Tchau.